Olá meninas, tudo bem? Até que enfim estou de volta com mais um vídeo falando sobre maquiagem para vocês. Estava morrendo de saudade e espero não parar mais. Bom meninas, então pedidos de vocês, anotei todas as sugestões que vocês me mandaram e preferi escolher esse como primeiro tema, que é falando sobre cílios postiços e como aplicar. Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês como é que eu aplico os cílios postiços, porque gente, uma maquiagem sem cílios postiços faz uma grande diferença. Então os cílios postiços ele deixa realmente o seu olhar muito mais dramático, muito mais glamuroso. Bom, então é isso meninas, mas não vou falar muito. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você quer assistir e ver como é que eu aplico meus cílios postiços é só continuar assistindo. Um beijo! Geralmente quando eu vou trabalhar, quando eu vou colocar cílios postiços, primeiro de tudo é sempre importante você medir os cílios postiços com o tamanho dos seus olhos, né? Porque geralmente quando a gente vai comprar uns cílios a gente acha que já tá tudo no tamanho normal, mas nem sempre dá certo. Então às vezes é bom você pegar os cílios postiços, né? Medir direitinho se vai dar tudo certo, se vai ficar mesmo do tamanho dos seus olhos ou de repente você vai ter que cortar alguns fiozinhos. Então geralmente eu tiro uns dois a três fiozinhos para que realmente fique certinho e igual ao tamanho mesmo do meu olho, tá? Então meninas, esses cílios que eu vou usar por agora, ele é um cílios bem volumoso, tá? Eu adoro os cílios assim porque eu tenho pouco e geralmente quando eu passo maquiagem muito forte, o meu cílios natural ele acaba sumindo da minha maquiagem, né? Então eu gosto de estar colocando esses cílios bem volumosos porque ele acaba trazendo realmente uma aparição melhor desses cílios, né? Então eu sempre gosto de estar passando por conta disso. Então eu vou pegar, usar a minha cola para cílios, cílios, pode ser tanto na cor preto ou no branco mesmo, porque é tudo a mesma coisa, afinal de contas ele vai ficar transparente, né? O resultado final. Como eu disse para vocês, os cílios postiços é bem volumoso e ele tem a base também bem transparente. Eu prefiro os cílios assim porque os outros que têm a base muito grossa, a base é esse pedacinho aqui que eu falo, tá? Eles chegam a me dar até dor de cabeça, gente. Então eu prefiro esses que têm essa base bem transparente porque os cílios postiços acabam sendo bem mais leve. Os outros, eu parece que, nossa, parece que eu tô carregando um peso nos olhos e me chega até a dor de cabeça. Então eu prefiro esses cílios postiços que têm essa base, tá? E eu vou, então, aplicar a minha cola. Então como vocês podem ver, ela é branquinha, mas depois ela vai, conforme ela vai secando, ela vai ficando transparente. Então agora eu espero essa cola secar, né? Eu aguardo mais ou menos 30 a 1 minuto para que na hora que eu coloque, né? Aqui na parte superior dos cílios, ela colhe e eu não preciso ficar mudando demais, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou chegar bem pertinho para vocês observarem. A luz vai estourar um pouco, mas espero que dê para vocês observarem. Então aqui eu começo colocando a pontinha lá no canto externo e vou arrumando, passando lá no meio até chegar bem aqui no cantinho interno, ó. Então, o que que acontece? Essa colinha que tá aqui ainda, ela vai secar, né? E aí, enquanto isso, você pode terminar a sua maquiagem, a sua pele, né? Enquanto essa colinha vai secando, para que assim os cílios fiquem bem mais firme, né? Aqui em cima. Então, espera a sua cola secar e depois em cima, você vem com uma caneta delineadora ou até mesmo esses delineadores aqui em líquido, né? Geralmente esse daqui eu tenho ele faz muito tempo e ele ainda tá sobrevivendo, que é... Tá? Então, ele tem essa canetinha, ó. Ele tem essa ponta bem fininha que dá para você passar por cima para cobrir, né? Um pouquinho desses cílios postiços que às vezes fica aqui meio tortinho. Então, acaba que você é igualando e cobrindo também a cola, né? Que fica aqui por cima. Então, eu já vou aproveitar e vou passar, porque a cola também, na hora que ela começa a secar, ela seca rápido. E vou igualando para cobrir bem essa passagem aqui dessa base dos cílios que eu coloquei. E aí, é isso! Você já tá com os cílios colocados, então sempre lembre de começar por esse cantinho externo, Claro que depois de você já ter cortado, se tiver a necessidade, né? Porque aí você não vai ter erro de medir tudo direitinho. Então, geralmente, eu aplico dessa forma. Eu acredito que outras pessoas têm facilidade de trabalhar de outra maneira. Essa é a forma que eu acho mais tranquilo para mim. Fica mais fácil também. Colocar cílios é praticando mesmo. Você tem que ter paciência, você tem que ter prática. Às vezes, outras pessoas consigam com mais facilidade. Mas cílios postiços sempre, às vezes, dão um trabalhinho, né? Então, eu espero que, de alguma forma, tenha ajudado vocês. E, geralmente, os cílios é bom também para quando você vai usar maquiagens em cores muito fortes. Porque acaba, né, como a maquiagem fica muito forte, se você não colocar uns cílios postiços um pouco mais volumoso, como eu disse lá no começo, acaba aqui atrapalhando, escondendo os seus cílios, né? Então, geralmente, nas cores mais claras, aparentemente, dá para se observar melhor. Mas, caso ao contrário, é bacana você colocar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui do YouTube, para ficar sempre atualizada de tudo o que acontece. Assim que vocês possam estar mais pertinho de mim, também, acompanhando o meu trabalho. Estarei sempre aqui colocando novos vídeos sobre maquiagem, falando sobre beleza também, porque eu sei que todo mundo gosta. E, se você também quiser o tutorial dessa maquiagem, meninas, é só me inscrever e postar aqui embaixo, que eu faço com todo carinho. É uma maquiagem super tranquila e fácil de fazer, com delineado de gatinho, né? Geralmente, eu sempre faço vídeos com maquiagem, com delineado duplo, que eu adoro e amo fazer. Mas, esse é um delineado bem mais fácil e simples para vocês trabalharem também. Então, se você quiser, é só colocar aqui embaixo, nos comentários, que eu vou estar gravando esse vídeo com essa maquiagem para vocês, tá bom? E aproveite bastante essas dicas para treinar aí em casa, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!